Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Tozin faz pênalti em cima de Kuka, mas quem cobra é Guga e com perfeição, Santos 1 a 0. Em outro bonito ataque do Santos, Kuka lança Cilinho que toca de primeira e faz Santos 2 a 0. Agora é pênalti a favor do Marília, já no finalzinho do primeiro tempo. Vitor Hugo não perde a chance, Santos 2, Marília 1. O Santos amplia o marcador do segundo tempo quando Darcy lança para Almir que cruza e Guga marca de cabeça, 3 a 1. Mas o Marília nem deixa a torcida santista comemorar. Guilherme aproveita um descuido da defesa do Santos, dribla o goleiro e faz o segundo, 3 a 2 para o Santos. No finalzinho do jogo, Ranieri cruza da esquerda e Kuka desvia de pé direito. Placar final, Santos 4, Marília 2. Legenda Adriana Zanotto